Nosso passo a passo de hoje, nós vamos confeccionar essa peseira. Para esse trabalho, eu utilizei barbante pérsia premium 100% algodão da Têxtil Piratininga. Esse fio é assinado pelo artesão Blog do Crochê. Nossa peseira ficou medindo 42 cm de largura por 2 m de comprimento. Você pode utilizar a cor que você preferir, a cor que você gostar nessa peseira, que qualquer cor vai ficar muito bonita neste modelo. Vou ensinar para vocês a fazer o ponto que trabalhamos na nossa peseira, numa amostra um pouquinho menor. A minha peseira, no total, de comprimento, ficou com 2 m, então, ela ficou bastante grande. Então, para não ficar uma aula muito comprida, resolvi fazer um pouquinho menor, porque o nosso foco principal aqui vai ser aprender a fazer o ponto. Depois que a gente fizer essa peça menor, a gente já vai entrar com a união. Então, é uma videoaula rápida, é uma videoaula muito fácil de fazer, porque esse ponto aqui é muito simples de fazer. A gente, completando essas três carreiras aqui de lequinhos, a gente vai estar com a peça já pronta para unir em uma outra cor. Você pode fazer da mesma cor, ou você pode intercalar as cores, como você viu as fotos da minha peseira que eu intercalei. Eu fiz apenas uma carreira, né, na cor mais clara e duas na cor mais escura. Você pode fazer duas claras e duas escuras, ou você pode fazer uma clara e uma escura. Então, você pode fazer do tamanho que você quiser, a cor que você preferir, ou você pode fazer uma de cada cor. Cada tira dessa com uma cor vai ficar uma combinação bem bacana também. Então, aqui nós vamos aprender a fazer as tiras, e depois aprender a unir essas tiras uma na outra. E para trabalhar a nossa peseira, eu estou trabalhando com agulha 3,5. Começo fazendo um nozinho inicial. Esse nozinho inicial eu já vou usar como uma correntinha. Então, aqui eu tenho duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e uma, vinte e duas, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove. Fiz vinte e nove correntinhas, agora eu vou fazer duas para dar altura de um ponto alto, e com essa aqui de número vinte e nove, eu vou usar ela como a terceira. Então, aqui será, ó, eu não vou fazer trinta e subir três, eu vou fazer vinte e nove, tá? E subo mais uma, ficando com três. Então, eu vou ter vinte e nove, trinta, trinta e uma, trinta e duas correntinhas. Agora, eu venho aqui na minha quarta corrente, uma, duas, três, quatro, e faço um ponto alto. Duas correntes de separação, pulo duas de base, na terceira faço um ponto alto. Vou na próxima corrente, faço mais um ponto alto, duas correntes, pulo duas correntinhas de base. Vou na terceira, faço um ponto alto, vou na próxima, mais um ponto alto. Duas correntes, pulo duas de base, trabalho a terceira. Fazendo assim, um ponto alto, na próxima, mais um ponto alto. Aqui, eu já estou trabalhando, ó, bloquinhos de dois pontos altos. Então, estamos, ó, fazendo duas correntinhas, pulo duas de base. Na terceira corrente, eu faço um ponto alto. Na próxima corrente do lado, também faço um ponto alto e fico com os dois bloquinhos. Duas correntes de separação, pulo duas de base, vou na próxima, faço um ponto alto. Duas correntinhas, pulo uma, duas, vou na terceira, faço um ponto alto e vou na última, que foi onde eu fiz o nozinho inicial, e faço mais dois pontos altos, ó. Então, aqui eu fiquei com bloquinhos de dois pontos altos desse lado da carreira. Agora, aqui, ó, eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove correntinhas. Fiz as minhas nove correntinhas, eu puxo essa laçadinha já aqui para o meio da minha mão. Aí, eu laço o fio, venho aqui onde eu fiz o último ponto alto, venho no mesmo espaço e faço mais um ponto alto. Aqui, eu fiquei com uma argola de nove pontos. Laço o fio novamente, venho no ponto alto da frente e faço um ponto alto no mesmo espaço. Essa laçada aqui, eu vou soltar ela, aí depois a gente volta trabalhando, finalizando ela, tá? Vou fazer as duas correntinhas de espaço, né? E venho nos dois pontos altos que eu fiz antes, ó. Agora, eu vou trabalhar um ponto alto em cada ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto no mesmo espaço de cada pontos altos. Então, a primeiro lado aqui que a gente for fazer, a gente vai tá tendo que contar as nossas correntes, pra trabalhar sempre na terceira e na quarta. Quando finalizar a carreira, ó, que a gente for voltar, vai ficar mais fácil, porque aí você só vai colocar o ponto alto no lugar que você fez o ponto alto do lado anterior. Então, agora fica mais fácil para fazer o outro lado da carreira. Que aqui você só precisa contar as duas correntes de separação, e já sabe aonde você vai colocar os seus pontos altos, ó. Que será ponto aonde tem o ponto, né? Ó, duas correntes, venho aqui no primeiro ponto, passo um ponto alto, vou no próximo, mais um ponto alto. Duas correntes de separação. Aqui, ó, nós estamos no final dos nossos dois últimos pontos altos. Então, aqui eu faço um ponto alto no primeiro ponto, e venho aqui na primeira corrente, e faço um ponto alto, ó. Agora, eu vou fazer as nove correntinhas. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Venho aqui na minha terceira. Fecho com um ponto baixíssimo. Fiquei com as nove correntinhas do outro lado, ficando assim, ó, com as nossas duas argolas prontinhas, né? Agora, nós vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer um ponto baixíssimo pra vir aqui no espaço. Vou fazer três correntinhas. Aí, eu vou vir aqui dentro do meu espaço, e vou trabalhar dois pontos altos. Aqui, eu fiz dois pontos altos, porque eu já tenho as três correntes, que já servem como um ponto alto. Agora, eu vou fazer duas correntinhas, e volto no mesmo espaço, e vou trabalhar aqui os três pontos altos. Fiz um lequinho de três pontos altos aqui. Duas correntes de separação. Eu pulo esse espaço e trabalho no próximo. Aí, eu faço três pontos altos dentro do espaço. Dois... E três. Duas correntes de separação, volto no mesmo espaço e trabalho mais três pontos altos. Um... Dois... E três. E olha só. Trabalhei um espaço, pulei um, trabalhei no outro da frente. Fiz o lequinho, agora, eu vou fazer as duas correntes, e vou vir dentro do espaço. Vou fazer os dois pontos altos, as duas correntinhas, e dois pontos altos, formando assim um lequinho de dois pontos altos agora. Uma corrente de separação, dois pontos altos, duas correntes, e dois pontos altos. Uma corrente de separação, vou no espaço, e trabalho. Dois pontos altos, duas correntes, e mais dois pontos altos, formando o meu terceiro lequinho. Duas correntes de separação. Agora, aqui, ó, que eu já fiz um, dois, três lequinhos, venho na minha terceira corrente, faço um ponto baixíssimo, caminho em cima dos meus pontos altos, ó, fazendo pontos baixíssimos, chego dentro do espaço, faço um ponto baixo, e já subo as três correntinhas. Volto dentro do espaço, e faço mais dois pontos altos, formando assim, ó, a metade de um lequinho já. Agora, eu vou fazer as minhas duas correntinhas, e venho dentro do mesmo espaço, e faço mais três pontos altos. E assim, eu completo o meu lequinho. Duas correntes de separação, eu não trabalho no espaço das correntes, eu trabalho apenas dentro dos lequinhos. Então, eu venho fazer leque sobre leque. Duas correntes, três pontos altos no leque. Duas correntes de separação, venho dentro do leque, e trabalho leque sobre leque, fazendo três pontos altos, duas correntes, e mais três pontos altos, assim, completando o próximo lequinho. Vou fazer as duas correntinhas, pulo as correntes, e já vou dentro do espaço, e vou fazer leque sobre leque. Dois, três, duas correntinhas, e faço três pontos altos no mesmo espaço, completando assim o meu lequinho. Duas correntes de separação. Agora, aqui, ó, eu tenho o primeiro lequinho da volta, onde a gente fez a argola da correntinha. Então, eu vou fazer aqui também leque sobre leque. Na primeira carreira, nós fizemos dois pontos altos. Agora, eu vou fazer três pontos altos, duas correntes, e mais três pontos altos. Então, aqui, eu vou ficar com lequinhos de três pontos altos agora. Duas correntes de separação, aí, eu venho já no espaço do lequinho, que aqui eu vou pular, ó, dois pontos altos desse leque, dois desse, e venho dentro do espaço das duas correntes. e trabalho os meus três pontos altos no espaço. Duas correntes, três pontos altos no mesmo espaço. Duas correntes, vou no espaço do leque, pulando os quatro pontos altos aqui, e vou fazer três pontos altos. Duas correntes, e mais três pontos altos. Duas correntes, agora aqui, ó, nós temos o lequinho do lado, aqui nós trabalhamos dois também, e aqui eu vou fazer já a minha segunda carreira, pra ficar igual essa carreira de cá. Venho dentro do lequinho, depois de feitas as duas correntes, e vou fazer os três pontos altos. Dois, e três. Agora, eu faço duas correntes de separação, volto dentro do lequinho, e vou fazer os meus três pontos altos. Dois, e três. Duas correntes de separação, aí eu já vou dentro do lequinho, e vou trabalhar leque sobre leque, fazendo três pontos altos, duas correntes, e mais três pontos altos. duas correntes de separação, duas correntes de separação, vou dentro do lequinho, e trabalho leque sobre leque. Duas correntes de separação, laço o fio, venho dentro do leque, e trabalho novamente aqui, ó, leque sobre leque. Faço os três pontos altos, duas correntes, e mais três pontos altos, assim, completando o meu lequinho. Olha só, como que já está ficando, tá? Então, agora, nós vamos trabalhar a voltinha aqui, do mesmo jeito que a gente trabalhou a do lado de cá. Então, aqui, faremos assim, ó, duas correntes, aí eu venho dentro do espaço, e aqui, do espaço do lequinho, eu vou fazer os meus três pontos altos. Duas correntinhas, volto no mesmo espacinho, e faço mais três pontos altos. Duas correntes de separação. Aqui, eu tenho quatro pontos altos, né, que é dois do lequinho de cá, e dois do lequinho de lá. Então, eu pulo os quatro pontos altos, e venho dentro do espaço das duas correntes, e faço meus três pontos altos dentro desse espacinho. Duas correntinhas, volto no espaço, e trabalho mais três pontos altos. Duas correntes de separação, pulo os quatro pontos altos, e vou no espaço do lequinho, faço três pontos altos, duas correntes, volto no espaço, e trabalho mais três pontos altos. Um, dois, e três. Duas correntes de separação, agora eu venho na minha terceira correntinha, faço um ponto baixíssimo. E assim, ó, completei mais uma carreira. Agora, aqui, nós vamos mudar um pouquinho o nosso trabalho. Aqui, nós vamos fazer assim, ó. eu vou vir caminhando por cima dos pontos altos, fazendo pontos baixíssimos, até eu chegar no espaço. Cheguei aqui no espaço, eu vou fazer um ponto baixo. Fiz o ponto baixo, vou fazer as três correntinhas, aí eu volto no espaço, e faço um ponto alto. com a correntinha, eu fiquei com dois pontos altos, certo? Agora, eu vou fazer três correntinhas. Vem em cima do ponto alto, e vou fazer um picô. Ó. Fiz o picôzinho, aí eu volto no mesmo espaço, e faço um ponto alto. Então, aqui eu fiquei com um, dois, três pontos altos. Vou fazer uma corrente de separação, volto no espaço, faço um ponto alto. Três correntinhas, aí eu já venho, pego as duas laçadas, e faço um picôzinho. Volto no mesmo espaço, e vou trabalhar dois pontos altos aqui dentro. Com o sozinho, que eu tinha feito o primeiro aqui, e fiquei com três. Então, eu tenho seis pontos altos aqui, ó. Três, três, e formei um lequinho de seis pontos altos, agora com dois picôzinhos. Vamos fazer mais um. Faço as minhas duas correntes de separação, venho dentro do espaço do lequinho, trabalho dois pontos altos, três correntinhas, aí eu venho e faço um picôzinho no ponto alto. Lacei o fio, volto dentro do espaço, e faço mais um ponto alto, assim, completando os três primeiros pontos altos do lequinho. Uma corrente de separação, venho dentro do espaço, faço um ponto alto, que é o primeiro ponto alto do lado de cá. Aqui a gente tem três, agora aqui eu vou fazer três. Faço o primeiro, e já faço as três correntinhas. Aí eu venho e faço o picôzinho. Fiz o picôzinho, aqui, ó, eu comecei fazendo dois pontos altos, agora aqui eu termino fazendo dois pontos altos. Um, e dois. Duas correntes de separação, e assim eu já tenho, ó, dois lequinhos com picôzinhos prontos. Lacei o fio, volto dentro do espaço, e vou trabalhar os meus dois primeiros pontos altos. Três correntinhas, venho no espaço, né, em cima do ponto alto, pegando as duas laçadas, faço um picôzinho. Lacei o fio, volto no espaço da corrente, faço um ponto alto. Uma corrente, volto no espaço, faço mais um ponto alto. Agora eu vou fazer as três correntinhas, e venho em cima do ponto alto, e faço um picôzinho. Laço o fio, venho dentro do espaço, e vou fazer os meus dois pontos altos. Duas correntes de separação, agora eu vou trabalhar aqui, leque sobre leque. Mas agora estamos fazendo lequinho com picôzinho. Os dois primeiros pontos altos eu já fiz, agora eu faço as três correntinhas, e faço um picôzinho. Lacei o fio, volto dentro do espaço, e faço um ponto alto. Já faço uma corrente, volto no espaço, e faço mais um ponto alto. Faço as três correntinhas, venho no meu ponto alto, e faço um picôzinho. Agora eu laço o fio, volto no meu espaço, e vou trabalhar dois pontos altos, ó. Duas correntes de separação. Agora aqui nós temos, ó, os lequinhos da volta do nosso trabalho. Aqueles três lequinhos. Vamos fazer a mesma coisa neles, tá? Do jeitinho que a gente está trabalhando esses lequinhos aqui, a gente vai trabalhar esse aqui, que vai ser a nossa última volta. Eu estou fazendo com três, mas você pode fazer com cinco, se você preferir que fique a fita mais larga, tamanho maior, tá? Principalmente pra quem quer fazer tapete. Venho dentro do espaço, e vou fazer o meu primeiro ponto alto. Eu volto no espaço, faço o meu segundo ponto alto. Agora, depois do segundo ponto alto, eu faço as três correntinhas. Venho, pego as duas laçadas, e faço um picô. Laço o fio, volto dentro do espaço, faço um ponto alto. Assim, eu completei os meus três primeiros pontos altos. Faço uma correntinha, volto no espaço, faço um ponto alto, e três correntinhas. pego as duas laçadas aqui, ó, entre a corrente e o ponto alto, e faço um ponto baixíssimo, formando assim um picô. lacei o fio, volto no espaço, e vou trabalhar dois pontos altos. Duas correntes de separação, aí eu já vou no próximo picô, e vou repetir os pontos altos com picôzinho na pontinha, ó. Então, por toda a minha carreira, nós vamos ter esses picôzinhos aqui, ó, em cada espaço dos nossos lequinhos. Vou acabar de completar a minha volta aqui, aí eu venho nesses aqui, e a outra volta aqui também, eu já completo ela, pra gente começar a unir os dois lados. Estou finalizando a carreira, fiz as duas correntinhas, agora eu venho na terceira corrente do primeiro lequinho, e vou fechar com um ponto baixíssimo. Exato? Ó, estico o fio, vou cortar essa laçada, vou trazer esse fio que eu cortei para o lado avesso, e depois eu volto finalizando. E assim ficou, ó, o nosso trabalho pronto, ó. É desse jeito aqui que a gente vai fazer. Não importa o tamanho que você for fazer a sua peseira, o seu tapete, o seu caminho de mesa, não importa o tamanho que você for fazer, você vai seguir esse mesmo passo a passo que eu expliquei nessa peça menor aqui pra vocês. A única diferença, se você for querer maior, você vai aumentar as carreiras aqui, ó, de bloquinhos de pontos altos, né, dos lequinhos aqui. E eu fiz três lequinhos, se você quiser maior, você pode fazer cinco, se você quiser menor, você pode fazer uma carreira apenas de lequinhos normal, e uma carreira do lequinho com picôzinho, que fica apenas com duas carreiras. Então, vai ficar à sua vontade o tamanho que você for querer, tá? Agora, eu vou explicar como a gente vai unir os lados, né, as tiras que a gente for fazer. Só que pra ensinar a unir, eu já vou ensinar vocês na peça que eu estou fazendo, que é a peça no tamanho real de 300 correntinhas, como eu falei pra vocês, tá? Então, já vou pegar a peça pra gente começar a montar. Aqui, ó, eu já adiantei um pouquinho pra vocês verem, aqui eu tenho a peça com a cor mais escura, e aqui a cor mais clara. Aqui foi onde eu uni as duas. Agora, eu vou ensinar como que a gente vai unir a próxima que a gente fez. Eu fiz primeiramente a mais escura, pra ficar mais fácil pra aprender pra vocês verem de uma maneira melhor. Então, aqui nós vamos fazer assim, ó. Eu sempre quando eu vou fazer cada tira do meu trabalho, eu faço as três, as duas carreiras de lequinhos normal aqui, e depois eu tenho as três carreiras de lequinho, que é as duas normal, né, que é as duas normal igual essa, e a que a gente tem aqui com o nosso picôzinho. Então, eu sempre faço assim. Agora, eu faço um lado completo, e faço a volta aqui. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, abrir porque é bem grande ela. Deixa eu mostrar aqui, ó, como que é. Ó. Aqui eu comecei a minha primeira carreira, né, a última carreira do lequinho. Então, aqui eu tenho o meu lequinho com picôzinho. Aqui é o meu primeiro. Então, aqui eu trabalhei toda a minha carreira, ó. Um lado de cá, um lado apenas, tá? Ó. Por isso que eu não expliquei pra vocês o passo a passo do tamanho normal, porque é muito grande. Por isso que eu fiz a peça menorzinha pra explicar. Aí, eu fiz o picôzinho do lado de cá, na carreira toda, como vocês viram, né, desse lado. Aí, eu cheguei aqui na voltinha, onde a gente tem os três. Eu fiz os três, que é o que vai ficar aqui pra fora. Agora, finalizando o terceiro, a gente vai começar a unir neste primeiro aqui, ó. Da parte reta do nosso trabalho. Então, aqui, ó, a gente faz assim. Vou finalizar esse lequinho aqui da volta. Vou fazer mais um ponto alto aqui, e assim eu completei. Três pontos altos do lado de cá, e três do lado de cá, e cada um tem um picôzinho. Vou fazer as duas correntes de separação. Aí, eu venho aqui dentro do lequinho, e vou fazer os dois primeiros pontos altos. Agora, nós vamos fazer o lequinho. Como que eu faço o lequinho aqui? Nós estávamos fazendo com três correntinhas, certo? Agora, eu vou fazer uma corrente. Aí, eu venho aqui, ó, nesse lequinho de cá, ó. Da parte reta, onde eu tenho os dois lequinhos. Não trabalho o lequinho da volta aqui, tá? Vem aqui no lequinho da parte reta, coloco a agulha dentro do picô. Faço um ponto baixo e uma corrente. Aí, agora, eu venho em cima do ponto alto e fecho o picô, ó. Pego as duas laçadas. Faço um ponto baixíssimo. E assim, eu fiz o picô e fechei um lado, uni, né? Aliás, um lado com o outro. Agora, eu finalizo os três primeiros pontos altos do lequinho. Venho no espaço e faço meu último ponto alto, ficando assim com três pontos altos. Faço uma correntinha de separação. Venho no espaço, faço um ponto alto. Uma correntinha apenas agora, que a gente vai fazer o picôzinho, mas vamos fazer apenas uma corrente. Agora, a nossa segunda corrente, a gente vai fazer pegando o nosso picô. Ó, uma corrente. E agora, a nossa terceira corrente, que é o que a gente vai fechar o nosso picô. Venho no ponto alto e faço o picô. Laço o fio, venho dentro do espaço e vou fazer os dois pontos altos. Duas correntes de separação. Agora, eu vou pular o espaço vago aqui, né? Que é o espaço das correntes. Vou pular os três pontos altos, como a gente estava fazendo, e venho dentro do lequinho. Faço os dois pontos altos. Uma correntinha. Aí, aqui eu olho bem certinho, pra não pular nenhum. Porque se eu pular um lequinho aqui, já dá diferença. Venho no meu primeiro picôzinho. Faço um ponto baixo. Uma corrente. E volto aqui, ó. Finalizando esse picôzinho no ponto alto. Fechei o picô. Agora, eu venho e faço um ponto alto. Uma corrente de separação. Um ponto alto no espaço. Uma corrente. Aí, eu venho aqui no segundo picô, que é do mesmo lequinho. Faço um ponto baixo. Faço um ponto baixo. Uma corrente. E volto. Aqui no ponto alto. E finalizo o meu picô. Agora, eu faço os dois pontos altos. Um. E dois. Olha só como que ficou. Então, é assim que nós fazemos a união das nossas tiras para o nosso trabalho, ó. Eu vou fazer mais um com vocês, pra que vocês não fiquem com dúvida de como prender, tá? Mas, repare que a gente só prende nos picôzinhos, ó. Tá? Então, vamos lá pra fazer mais um junto. Faço as duas correntinhas. Venho no lequinho. Faço dois pontos altos. Uma corrente. Aí, eu venho aqui no picôzinho. Vou fazer um ponto baixo. Uma correntinha. Venho no ponto alto e faço um ponto baixíssimo, fechando assim o picô. Laço o fio, volto no espaço e completo meu último ponto alto, ficando assim com três pontos altos. Uma corrente de separação. Deixa eu só arrumar aqui. Meu pontinho soltou um fiozinho. Uma corrente de separação. Venho no espaço. Faço um ponto alto. Uma corrente. Agora, eu vou no próximo picô do mesmo lequinho. É só nisso que temos que prestar bem atenção para não pular nenhum. Faço ponto baixo, uma corrente. Venho no ponto alto e faço picôzinho. Agora, eu laço o fio e faço dois pontos altos. Duas correntinhas. Venho dentro do leque e vou fazer dois pontos altos. Uma correntinha. Aí, eu já olho aqui onde eu tenho os picôzinhos. Venho no primeiro. Faço um ponto baixo. Uma corrente. Volto no ponto alto e finalizo esse picô. Laço o fio, volto no espaço do lequinho e finalizo fazendo um ponto alto. Uma corrente. Vou no espaço e faço mais um ponto alto. Uma corrente. Venho no segundo picôzinho. E faço... Um ponto baixo. Uma corrente. Volto em cima do ponto alto e fecho esse picô, finalizando ele com um ponto baixíssimo. Laço o fio. Venho no espaço e faço dois pontos altos. E assim, ó... Nós vamos completar a nossa carreira até chegar no final e vai estar unido os dois lados das duas cores. Eu vou mostrar pra vocês esse lado que eu já fiz ele inteiro, a união. Então, eu começo aqui... Ó... Deixa eu arrumar. Ó... E aqui o final dela. Então, e assim vai ficar a nossa peseira. O seu tapete, se você for fazer um tapete, ou se você for fazer um caminho de mesa, o seu caminho de mesa. E tem todas essas opções pra usar este mesmo ponto, esse mesmo jeito de unir, esse mesmo passo a passo que eu ensinei pra vocês. Através de uma peça menorzinha como essa, você pode fazer um trabalho do tamanho que você desejar. Vou terminar de unir as minhas. Depois que eu terminar ela, eu volto com ela pronta pra mostrar pra vocês como que ela ficou. Vou tirar uma foto bem bacana e mostrar pra vocês, porque pra abrir ela inteira eu não vou ter espaço suficiente, que ela ficou muito grande. E aí, a gente volta com ela prontinha. E aí, a gente volta com ela prontinha.